As imagens feitas pela polícia são da Operação Morfina. As equipes chegam ao IPASGO para desvendar um esquema que teria dado prejuízo de milhões de reais. O delegado da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública explica como era a fraude. A gente conseguiu comprovar que dentro do sistema de tecnologia de informação, eles criaram um operador fantasma, uma pessoa que não existia, que tinha dois CPFs inválidos e através disso, pelos seus conhecimentos técnicos de informática, eles poderiam colocar qualquer tipo de pessoa física ou jurídica sem passar por qualquer tipo de procedimento dentro do Instituto. Oito pessoas da empresa de TI-GT1, terceirizada responsável pelos cadastros indevidos, foram afastadas. Cinco pessoas físicas e 16 médicos foram identificados. São de Goiânia e interior do estado. Eles teriam pago para serem cadastrados no sistema do IPASGO, mesmo sem ter os requisitos necessários. No desenho da organização criminosa, tem médico que recebeu mais de 150 mil reais com o credenciamento indevido. Segundo as investigações, o esquema estaria acontecendo desde 2011. E num cálculo preliminar do IPASGO, o prejuízo seria de pelo menos 500 milhões de reais. Algumas fraudes impressionam, como por exemplo, um laboratório que disse ter feito no único dia 200 exames de hemograma de uma mesma pessoa. Se elas entraram, foram credenciadas irregularmente, elas vão ter que comprovar que prestaram esse serviço. Senão nós vamos, através da procuradoria, do controleiro do estado, atrás dessas empresas para buscar o ressacimento. Mas uma vez eles entrando ilegalmente, mesmo prestando, eles estão prestando ilegalmente. A gente está investigando os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações, sem prejuízo de muitos outros, como por exemplo, de lavagem de dinheiro, já que o montante movimentado é muito grande. Foram cumpridos oito mandados de afastamento de funções públicas, quatro de busca e apreensão e seis de intimações. Por enquanto, ninguém foi preso. Acredita-se que esse rombo seja o responsável pela situação financeira crítica do IPASGO e que a empresa de TI tenha sido criada para esse tipo de fraude. Há uma suspeita muito séria de que essa empresa de TI foi criada há quase uma década só para facilitar esse tipo de trabalho de fraude. Eu acredito que hoje o IPASGO, que está atuando no vermelho, dentro de alguns meses já vai começar a atuar no azul só pelo estancar da sangria que nós estamos fazendo, que a Polícia Civil, que a Secretaria de Segurança e a Controladora estão fazendo agora.